O resultado que se registava ao intervalo, mas antes há uma agressão de Pedro Gil a Jordi Adroer. Aqui está a imagem, não fez nada a equipa de arbitragem, Jordi Adroer quase perdeu o réu. O resultado de Pedro Gil a Jordi Adroer, aqui está a imagem, não fez nada a equipa de arbitragem, Jordi Adroer quase perdeu o réu. E aí 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 E aí